Então, Ademar, a gente fez algumas programações para a Semana do Meio Ambiente, uma semana que sempre tem uma relevância nacional, podemos dizer assim, devido aos cuidados que nós devemos ter com o nosso meio ambiente. E nós teremos então uma peça teatral que será apresentada pelo Teatro Luz e Cena, que é o Rio. Essa peça fala na conscientização de um modo divertido, podemos dizer assim. Ele é um espetáculo musical que vai falar principalmente sobre a água, que ele é um bem infinito e é muito importante nós preservarmos esse recurso que em falta faz uma diferença enorme em nossas vidas, né, Ademar? Exatamente. Nós tivemos aí uma estiagem prolongada, final do ano passado, início desse ano, e a gente pode ver o quão importante que é esse recurso natural que nós temos à nossa disposição. Então, essa peça vai a esse encontro de trazer uma conscientização, do descarte correto de materiais e não jogar lixo nos rios, né? Então, a gente vai trabalhar principalmente com as escolas, serão apresentadas aí três sessões, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde e uma na parte da noite. E a gente busca aí principalmente... Aqui na Casa da Cultura. Isso, na Casa da Cultura, Ademar. E buscando principalmente aí as crianças, né? A gente incentivar aí, já vir trazendo da escola essa conscientização do meio ambiente. Importante isso. Será um grupo teatral aqui de Lagoa Vermelha? Esse grupo, ele não é de Lagoa Vermelha. Não é de Lagoa Vermelha? Não, não. Ele é de outro município, mas ele já se apresentou algumas vezes aqui em Lagoa. Eles têm... eles abordam esses... Esses temas. Esses temas de um modo bem interessante, né? De um modo bem divertido, que principalmente para as crianças, né? Acaba chamando também a atenção delas para esse ponto que é tão importante, que é o nosso meio ambiente. É importante trabalhar as crianças. Com certeza, Ademar. Eu sempre digo que são as gerações futuras que nós temos que trabalhar. Então, a Secretaria vem buscando já essas atividades, em parceria com a Secretaria da Educação, também a Secretaria da Saúde, participa junto com nós dessas atividades do meio ambiente. E nós estaremos também nas próximas semanas, aí nos próximos meses, desenvolvendo algumas outras atividades também nas escolas, buscando então essa conscientização. até a gente vem fazendo isso no longo do tempo, Ademar. Nas últimas semanas, ainda chegamos algumas turmas que visitaram aterro sanitário também, para ver como funciona o trabalho de triagem do lixo lá, como que funciona depois no aterro sanitário, a importância de se reciclar, né? Da separação dos lixos. Vem até municípios de... Escolas de fora do município, participaram lá, escolas de Capão Bonito, escolas de caseiros, né? Então, é um ponto importante que a gente tem que tratar nas escolas, tem que tratar aí com os nossos jovens.